Bom dia, pessoal! Estamos de volta com o Daily Vlog do 4 Coisas, Keep Up with the Peixotos, que vira podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes e também no SoundCloud. Vai lá, procura 4 Coisas com o 4zinho numeral que você encontra o podcast, caso você prefira ouvir e não assistir esse vídeo. Hoje vamos falar aqui de notícias variadas sobre cultura popular. Não temos uma grande notícia para falar hoje. Muitas coisinhas pequenas acontecendo. A gente está vivendo um momento muito especial, muito tenso. E as notícias estão meio truncadas e não tem nada realmente acontecendo oficialmente. Muito rumor rolando. Eu estou tentando filtrar tudo para vocês, para falar que são só coisas aqui que têm alguma lógica. Porque aqui deve ter gente inventando notícias para poder ter assunto. Não é brincadeira. Então vamos falar aqui o que está acontecendo no mundo. lá fora, que Mulher Maravilha não é mais uma questão de se, mas uma questão de quando e para quando. Mulher Maravilha que está originalmente aqui marcado para 5 de junho de 2020. O filme já tinha sido adiado para o verão americano, para eles poderem ter mais tempo para fazer os efeitos digitais, a finalização do filme, coisa que foi um problema no filme anterior. O terceiro ato ficou meio jogado ali, muito efeito especial e pouco realista. Então, deram mais tempo para Mulher Maravilha terminar e entregar um filme legal no alto do verão americano. Mas, o que era duas a três semanas, virou quatro a seis semanas e agora temos previsão de que a situação não vai se normalizar mesmo nos próximos dois, três meses. Então, todo mundo sairá à frente e vai empurrando, né? Coisas que serão catastróficas para o mercado cinematográfico e para a economia global como um todo. Porque não me preocupa as grandes redes, o que eu falei no outro vídeo, né? Não me preocupa o que o Cinemark vai fazer. Me preocupa o cara que trabalha no Cinemark, o cara que vende pipoca, o cara que limpa a sala de cinema. Os caras vão trabalhar onde? Vão trabalhar com o quê? Então, isso é o que mais me preocupa. Quem está por baixo, quem sustenta todo esse universo de entretenimento que a gente consome. Mas, então, parece que é certo já que Mulher Maravilha vai ser adiada. O Warren está só estudando o caso para decidir um tempo melhor. As posições é que Mulher Maravilha vai estrear lá para o final do verão americano mesmo. E mais continua em 2020. Eles tiraram também Mulher Maravilha, jogaram lá para junho, para ficar com um pouco mais de distância de Aves de Rapina, que se esperava que performasse melhor do que performou. A gente até brincou no outro vídeo que talvez Aves de Rapina seja o filme do super-herói mais bem-sucedido do ano, devido a todos esses adiamentos, né? Se todo mundo for para o ano que vem, como é que vai ficar? Mas, eles queriam distanciar um pouco de Aves de Rapina, para não ficar dois filmes da DCU tão próximos. Então, jogaram Mulher Maravilha lá para frente e parece que vai mais para frente ainda. A gente entende, né? Todo mundo está sendo adiado. Não sei por que a Warner faria diferente com Wonder Woman 84. Falar em Aves de Rapina, temos novidades de Aves de Rapina. A Warner também decidiu liberar o filme em cópias digitais mais cedo. O filme ainda está em cartaz. Nos cinemas que ainda estão abertos, né? Não sei em quantas salas ainda Aves de Rapina está em cartaz, mas até o último fim de semana estava lá. E agora eles vão lançar em cópias digitais, com extras. E pode ser uma boa oportunidade, né? Porque crise é terrível, a situação é alarmante, mas também geram algumas oportunidades. Como, por exemplo, aproveitar quem está em casa. A Globoplay, por exemplo, liberou todo o conteúdo por dois meses. Alguns canais, se não me engano, a HBO, eu não sei se foi só pelo lançamento de Westworld, parece que Telecine também está com o sinal aberto. Dá uma checada aí, a menos que eu esteja errado. Acho que outro dia eu estava zappiando e vi. Então pode ser uma grande oportunidade de transformar Aves de Rapina num filme um pouco mais rentável. Já que a bilheteria dele se viu para pagar as contas só. Porque apesar dele ter faturado mais do que arrecadou, também temos que considerar os gastos de marketing que ficam em torno de uma vez e meia o preço do filme. E Mulher Maravilha sendo adiado agora economiza um dinheiro, porque a publicidade ainda não entrou. Quando Mulher Maravilha entrar, vão ser 200 milhões de dólares de publicidade. 200, 250 milhões de dólares. E é muito dinheiro para ser investido agora para um filme que vai ser lançado daqui a meses e acaba perdendo, né? Publicidade é repetição. Se você não faz publicidade constantemente, você se esquece da sua marca, esquece do seu nome. Então, Mulher Maravilha precisa, o marketing precisa entrar no momento certo. Sabendo qual o dia de estreia do filme. Mas, a gente não sabe o dia da estreia, então é capaz de eles levantarem toda a campanha de marketing, suspenderem toda a campanha de marketing, até definir essa data. O filme de Scooby-Doo também provavelmente vai ser, provavelmente não, vai ser adiado. Mas, a gente não sabe quando. Mas, só falando de lançamentos digitais. Disney Plus lançou Frozen 2 antes da hora também. O Rise of Skywalker também foi lançado mais cedo. Então, é uma oportunidade de entregar para as pessoas que estão em casa, estão entediadas e não podem sair, opções de entretenimento. Não só para o lado de relacionamento com o consumidor, porque é legal você estar preso dentro de casa e um canal de televisão abrir o sinal para você. É muito simpático, gera boa vontade, gera valor para a marca. Isso é muito importante. Mas, também a questão de negócio. Que as pessoas estão em casa, estão aptas a consumir o seu produto. Então, você jogando ele mais cedo no mercado, talvez você consiga um retorno maior. E, quem sabe, Aves de Apina consegue. E tem um retorno mais rentável. Porque é um filme que não teve... Ele não conseguiu atingir o público certo, o marketing de cinema foi todo errado. E, agora, vamos falar de games também, que eu disse aqui que a E3 foi cancelada, não só pela pandemia, mas por outros motivos. E veio a gente falar, não, não, foi. Foi pelo SMU, sim. E, aí, eu fui pesquisar, e realmente tem uma parcela, mas a Sony, por exemplo, já tinha desistido de participar antes do anúncio do agravamento da situação. Então, não é só isso. Falar em Sony, a Sony deu detalhes, começou a lançar detalhes sobre o próximo PlayStation, o PlayStation 5, que terá retrocompatibilidade, que é uma coisa que a Sony não pratica. Você não consegue jogar PlayStation 2 e PlayStation 3, PlayStation 3 e PlayStation 4. O PlayStation 5, a Sony anunciou que cerca de 100 jogos do PlayStation 4 serão jogáveis no PlayStation 5, que é muito bom e algo que o Xbox já faz há muito tempo. Eu acho interessante isso, porque essa rixa ao PlayStation ou ao Xbox, eu acho tão claras as vantagens de um e do outro, que eu acho muito difícil comparar. Os jogos exclusivos do PlayStation são maravilhosos, são bem melhores, mas a oferta de games, a oferta de jogos até em promoção, os jogos grátis do Xbox são bem superiores. Então, eu entendo as vantagens dos dois sistemas e gosto dos dois, tenho os dois e jogo os dois. Outra novidade aqui do PlayStation é que a Sony estaria adquirindo alguns direitos de franquias para criar novos jogos, como Silent Hill, Castlevania e Metal Gear. Então, provavelmente, a Sony e a Konami estão juntando esforços e vão lançar novidades pela Kojima Productions. Isso tudo vem de rumores, tá? Do site Rainly of Horror, que eu nunca tinha ouvido falar. E esses rumores dizem que a Kojima Productions estaria produzindo um jogo de terror exclusivo para o próximo PS5. O próprio Hideo Kojima revelou no seu Twitter que está trabalhando realmente num novo jogo, mas não especificou qual. Ele fez um tweet aqui com a imagem dele trabalhando no computador. Então, esse foi o nosso Daily Vlog de hoje. Obrigado por assistir e ouvir via podcast. Deixe aqui embaixo um comentário ou uma pergunta que pode inspirar o vídeo de amanhã. Todo dia de manhã estamos aqui conversando sobre cultura pop, sobre novidades, sobre notícias e falando um pouquinho sobre o canal de forma descontraída, de forma despretensiosa, sem roteiro, sem firula, sem enrolação. Valeu e até a próxima. A hoje tem dois vídeos oficiais no Quatro Coisas. Então, fica ligado aí. Ontem teve Fracassatona. Se você gosta das playlists, corre na playlist da Fracassatona. Eu vou colocar aqui. Tem muito vídeo legal. Tem 21 vídeos sobre filmes fracassados do cinema para você assistir. Então, é isso aí. Até lá. Tchau.